E aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e nesse galera eu vou tá fazendo uma base, uma casa dentro do vulcão, galera, olha só que da hora, quem que nunca quis morar dentro do vulcão, galera, fala sério, ficou muito, mas muito legal, então já peço pra você deixar o seu like aí embaixo do vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, e compartilhar com seus amigos... Não era pra isso acontecer, cara, velho, a base não é segura, abandonaram o navio, bom galera, assista o vídeo e confira o que vai acontecer aqui, galera, realmente vale muito a pena, ficou muito show Muito bem galera, vamos lá, e a gente vai começar primeiramente pegando os itens que não pegam fogo com a lava, né, se a gente fizer uma coisa com madeira aqui, logicamente vai pegar fogo Boa, então eu vou começar fazendo uma ponte aqui com a laje de pedra, 2x2, ó, pra gente ter acesso até o meio do vulcão que será onde ficará a casa, né, tá ok Depois disso, a gente vai trazer isso aqui pra cá, boa, eu acho que talvez, é não, tá bom assim, não precisa ser tão próximo da lava, essa altura aqui já está bom Mais um pouco Tá, beleza, acho que aqui já será o suficiente, galera, a gente vai colocar esta... esta... cerca aqui, tá, que é a cerca do nether Essa aqui não tem perigo de pegar fogo Boa, logicamente dos dois lados Quase lá Muito bem, agora nós vamos criar o túnel Aqui com o vidro de branco, ali ficaram 4, 4 aqui também E 4 aqui Olha aí galera, show de bola então Neste do meio aqui É, aliado esses dois, a gente vai colocar... é... o bloco de ferro Tá, olha isso, cara Que da hora Boa Olha só, velho Que show, cara Até aqui Bom, nós precisamos fazer o que agora? Colocar o vidro Olha só Caraca, velho, que massa Bom, coloca o vidro aqui Até essa altura Muito da hora, galera, fazer isso daqui, ó Fala sério Se liga Terminou? Opa Ali já não é mais Boa Boa, boa, boa Aí Caraca, velho Que insano que tá ficando isso daqui Uma escada pra subir, tá pra descer Boa, essa foi boa Piada muito boa Bom É, eu acho que... Aqui a gente pode deixar aberto mesmo? Ou será que a gente fecha? Eu acho que fechar vai ficar mais massa Levantar mais 3 Boa Depois aqui E aqui também, ó Porta de ferro Placa de pressão De pesagem pesada O problema é aqui, né, cara? Não tem como pôr pro lado de dentro Então Essa porta tem que ficar por aqui E assim, ó Caraca Boa Boa Aí, porta de ferro Beleza Temos aqui, então, o túnel, galera Até aqui embaixo Agora nós precisamos Fazer o seguinte Deixa eu pegar umas tochas pra iluminar aqui também, ó Por que não? Olha aí Boa Boa Agora nós precisamos Já que a gente criou o túnel, né Precisamos criar a casa lá embaixo Boa Isso daqui é bom Sabe por quê? Se liga O mob vai vir aqui, ó Ele vai pisar aqui E depois vai fechar, ó Ele não consegue dar Essa super velocidade, né? O mob não corre Então por isso que vai É impossível o mob entrar ali Enfim Agora nós temos a missão de fazer A casa aqui dentro, galera E como que a gente vai fazer isso? Será a casa feita com bloco de ferro, logicamente Ou bloco de diamante Poderia ser pedra também Porém, esses blocos aqui são mais legais Então vai ficar bem melhor Aqui Deixa eu descer aqui A gente vai criar Um corredor pra cá Um corredor que na verdade será Uma cozinha Então aqui será a cozinha As parezelas eu vou fazer com o vidro também, tá? Desse jeito aqui, ó Dois de altura Três Quatro Quatro de altura Perfeito Agora a gente fecha aqui, ó Beleza Bom, aqui dentro como que a gente vai fazer? Mesma coisa que antes, ó Boa Caraca, velho Complicou aqui, hein Aí Quase pronto já Aí, aí, aí Boa Acho que a gente pode tirar aqui Essa divisão Vamos fazer assim, ó Pra ficar mais organizado, ó Boa Aqui então a gente tem a cozinha Que a gente vai fazer daqui a pouco Vamos imobiliar daqui a pouco Beleza Agora Agora A gente vai fazer um quarto, galera E uma sala de De É Poções também, né? Ou melhor, de encantamentos É, a sala de encantamentos e poções tudo junto, né? Muito bem Eu vou fazer pra cá Um quarto Galera Show Vamos passar o vidro também Quatro de altura E depois vamos Tirar toda a lava de dentro Com a água Tá legal? É claro que se você fosse fazer isso daqui no Survival Teria que usar É A poção de Resistência ao fogo, né? Lógico Tipo, eu vou fazer isso daqui no Nether Bom Eu não vou usar água dessa vez Boa E a última Foi rápido, cara Rápido e fácil Quarto pronto também Acho que a gente deveria pôr Porta aqui E aqui Talvez na cozinha, não Mas Pro quarto, sim Porta de ferro também Boa E boa Boa Eu não gosto quando acontece isso, cara Realmente Ok Quarto aqui pronto também, galera Vamos começar a mobiliar isso daqui a pouco Deixa eu ver Cozinha Quarto E vamos criar uma sala aqui Para ser a sala de encantamentos Tá legal? Deixa eu vir aqui então Vamos ver como é que está ficando por baixo Não dá pra ver nada Boa Perfeito Aqui Tá bom assim E vamos agora E vamos colocar o vidro em volta Então, galera Depois nós vamos começar a mobiliar isso tudo Tá ok? Vai ficar muito show, cara Uma base secreta, né? Uma casa Dentro do vulcão Muito bem, galera Vamos começar a mobília Então Vamos começar pela cozinha, cara Cozinha é muito legal Lembrando que vamos colocar itens somente, tipo Funcionais, né, galera Então Tá ok É isso aí Ó Fornalhas Baús Crescent table Bigornas E tá feito Dá pra pôr mais fornalha ali Mais aqui E mais baú assim Somente itens funcionais, galera A gente não tem espaço aqui Para Outras coisas Aqui Cama Suporte de poção Talvez uma flor aqui só pra Deixar uma coisa diferente Tal Estante A estante a gente vai usar pra fazer ali Do outro lado, né? Boa, basicamente é isso então, ó Assim Beleza Olha aí, galera E aqui O que nós temos que fazer É exatamente isso daqui Show De bola E muito Por quê? Não entendi Mas tudo bem Tá feito então, galera Nossa base secreta É isso aí A nossa casa dentro do vulcão Espero que tenham curtido E é isso aí, galera Valeu Até os próximos vídeos então Tchau Não esqueça de deixar o like E compartilhar com seus amigos Galera, se você está querendo comprar Smartphone novo A oportunidade é agora A linha Nefro X1 Max Da gigante TP-Link Está com uma promoção insuperável O Nefro X1 Max Trai seu design ultra fino Uma câmera cheia de opções Que vão te surpreender Por exemplo Modo embelezamento Foto noturna Foto nítida em movimento Um processamento superior Para executar aplicativos Sem travamento Um leitor biométrico Hiper rápido de abertura Em 0.2 segundos E quanto mais você usá-lo Mais rápido ficará Uma bateria com carregamento rápido E menos consumo E muitas outras coisas Confira tudo na loja do canal Primeiro link na descrição E mais rápido Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma